A terceira reunião técnica nacional e o terceiro encontro estadual de olivicultura em Pelotas abordaram soluções tecnológicas sobre a cultura e discutiram sobre a situação da olivicultura no Brasil. 2018 foi um ano especial para a cadeia brasileira de olivicultura. Lá se vai a primeira década da cultura no país. A oliveira tem origem milenar e foi se adaptando em diversas partes do mundo, mas parece ter gostado principalmente daqui. Isso porque o que diferencia o estado do Rio Grande do Sul são as estações bem definidas e o clima temperado, que só favorece a produção. Hoje, são cerca de 4.500 hectares plantados em território gaúcho, uma escala crescente desde o ano de 2006. Todos os pumares do Rio Grande do Sul, eles têm uma carga muito boa de azeitonas e eu espero que seja a maior safra dos últimos seis anos. As oliveiras começam a produzir a partir do segundo ou terceiro ano, mas somente aos sete é que atingem o potencial produtivo. Dentre as variedades mais plantadas estão a Arbequina e a Koroneik, duas das mais indicadas para a extração do azeite de oliva. O Brasil é o segundo maior importador de azeite do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. São cerca de 70 mil toneladas importadas por ano. Existe uma demanda já no mercado para a produção desse produto. Temos áreas para plantio e há um interesse muito grande de alguns produtores a entrar nesse ramo. Ainda o que nos falta é algumas informações com relação a campo para que isso se concretize com mais facilidade. Apesar de ser uma cultura relativamente nova no país, uma pesquisa feita em 2017 mostrou que há 145 olivicultores atuantes no Estado. Mas como tudo que é novo, a cadeia vai demorar um tempinho até se aperfeiçoar. A gente tem vários desafios. A questão do tipo de solo, adaptação das variedades, tratamentos sanitários, o manejo. O vigor da planta aqui no Brasil é diferente de outros países. Então nós temos várias questões tecnológicas. E para tentar resolver esses problemas, existe um grupo técnico, o ProOliva, formado pela Embrapa junto com a Emater e a Assistência Privada, que estuda e faz recomendações aos produtores em relação a diversos aspectos, como nutrição, espaçamento, adubação, poda, polinização e doenças. Como nós temos uma umidade do ar alto, e às vezes anos que chovem muito, o cuidado com fungos é bastante importante. Tratamentos muitas vezes têm que ser necessários preventivos. Na parte de insetos tem a questão da traça, aliás, a lagarta da oliveira, que aqui na Embrapa nós estamos desenvolvendo um trabalho com o pesquisador. Então são cuidados que o produtor tem que ter, como qualquer outra atividade de fruticultura. Durante o evento de olivicultura, 200 produtores e técnicos puderam trocar informações a respeito da produção, com profissionais que pesquisam o assunto e também com quem tem o conhecimento prático. Contaram, inclusive, com presenças internacionais. Falta conhecimento para aplicações nas nossas condições de solo e clima. O que a gente busca quando faz essas reuniões? Trazer alguns cases de outros locais onde o pessoal tem conseguido bons resultados. Um deles, muito próximo a nós, é o Uruguai. Então, nesse evento, a gente trouxe técnicos do Uruguai que mostraram as condições que eles vêm trabalhando lá. Tudo para disseminar o conhecimento e trazer mais qualidade para as azeitonas e azeites brasileiros. É importante compartilhar os conhecimentos. Pelo menos até, eu acredito que no ano 2025, 2030, nós não somos concorrentes. Nós somos parceiros até a porta de cada indústria, de cada produtor. O objetivo agora é incentivar o cultivo, para que assim a produção consiga suprir a demanda nacional. No cenário atual, a oferta de azeite e azeitonas é bem pequena. Os brasileiros consomem uma média de 85 mil toneladas de azeite e 110 mil de azeitona. Mas não produzem nem 1% disso. A dificuldade que nós temos hoje é de manter essa produção, a estabilidade de produção. Então, nós temos anos de boa produção e anos de produção ruins. Normalmente, a oliveira, normalmente já é assim. Você tem anos 1 e anos off, como se chama. Então, anos de boa produção e anos de produção inferior. Normalmente, são alternados. Mas isso ainda é algo para ser melhor acompanhado. Como os nossos plantios são novos, ainda não estão maduros, vamos dizer, não chegaram à idade adulta, boa parte dos olivais. Existe a necessidade por muitas informações aqui. A maior parte do azeite importado pelo Brasil vem de Portugal e de uma única marca. Mas isso não é sinônimo de melhor qualidade. Em alguns testes que se fez com o produto importado, nós chegamos a problemas em torno de 60, 70% dos lotes que são avaliados. Então, em muitos casos, nós estamos comparando um bom produto com um produto de pior qualidade. É importante que o consumidor conhecesse isso, tenha esse conhecimento, comece a diferenciar o produto, comece a reconhecer a qualidade diferenciada que nós temos e aí nós vamos embora. Acho que ninguém segura mais. É uma área que só tende a aumentar. O interesse é enorme com relação à implantação de novas áreas e o trabalho tem muito trabalho pela frente.